E a ministra da agricultura, ela entregou esse ofício ao ministro de infraestrutura que falou, inclusive, sobre essa questão da BR-262, viu gente? Porque tem previsão dela ser privatizada. Vamos acompanhar, inclusive, um vídeo que a ministra gravou com o ministro de infraestrutura. Olá, prefeito João Alfredo, Ribas do Rio Pardo, meu amigo, eu estou aqui com o ministro Tarcísio entregando aqui o documento que você me mandou para que entregasse a ele sobre os problemas do seu município com a 2.002. O ministro Tarcísio está levando aqui junto com o seu time esse documento para avaliar. Em breve, né ministro, nós vamos passar boas notícias, se Deus quiser, que a gente tenha boas notícias para Ribas do Rio Pardo, que recebe aí a maior fábrica do mundo de celulose da empresa Suzano. E a gente sabe, prefeito, tudo o que o senhor vai ter que fazer e as suas aflições. E eu hoje conversava aqui com o ministro Tarcísio, que vai olhar aí com muito carinho aos pleitos de Ribas do Rio Pardo. Ministro, eu queria que você falasse também sobre as ferrovias que passam por Libas, saem lá de Corumbá e vão até Três Lagoas, e que o senhor me deu aqui algumas notícias muito interessantes. É isso, ministra. Primeiro, a ministra passou para nós a urgência e a demanda que nós teremos para a implantação das novas fábricas de papel celulose na região, o quanto isso vai incrementar de movimento. Então, recepcionamos aqui os pedidos para construção de acesso, vamos dar o tratamento a esses pedidos no DENIT, para que a gente possa aliviar a situação do tráfico local. Estamos estudando também uma concessão de toda a 262, esse modelo já está prático.